Eu tenho uma outra ocasião, foi a primeira viagem da banda Filadélfia pra São Paulo. Foi a primeira viagem da banda pra São Paulo, né? Foi. E aí no alojamento também, um monte de gente dormindo, a gente misturou com o pessoal lá, que eu nem sei quem são, tá todo mundo dormindo. Aí o Josué ronca pra caramba, velho. Ronca, ronca. Ronca demais. E era a primeira viagem nossa, porque apesar de a gente ter amizade faz tempo, mas viajar junto foi a primeira viagem. Então ia ali roncando, roncando. Eu sabia, ele não tava muito longe de mim, que era uma sala enorme lá. Aí eu peguei um chinelo de um cara, um chinelão enorme, um cara grandão, peguei um chinelo do cara assim. Até hoje ele não sabe que foi eu quem fez isso. Ele vai saber agora. Ele vai saber agora. Se ele estiver assistindo ou se for assistir depois, ele vai ficar sabendo disso hoje. E ele não... O que aconteceu? Eu peguei o chinelo, mas taquei com toda a força. Ele tava de costas assim, pegou na bunda dele aqui. Eu taquei com toda a força mesmo. Aí eu já corri, dormi, fingi que tava dormindo, né? Aí ele foi até que ele acendeu a luz. Ele olhou, olhou, eu tava dormindo. Ele chegou a tocar em mim assim, o pé em mim, eu tava dormindo. Dormindo? Claro, eu não vou jogar o meu chinelo. Eu joguei o do cara, né? Ele pegou na mão o chinelo, viu que não era meu. Ele ficou perdido, mas tomou uma chinelada, velho. Hoje que ele vai saber que foi eu. Porque ele não sabia. Aí Josué... Eu falei, não, não foi eu não, não foi eu não. Foi eu que fiz isso não. E na verdade foi eu. Taquei um chinelado no Josué, velho.